...em preocupam o novo governo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por exemplo, pautou a PEC da transição para quarta-feira e aguarda uma análise da Comissão de Constituição e Justiça. Vamos então ao vivo para a Capital Federal? O Bruno Pinheiro tem detalhes dessas articulações para a gente? Bruno, bom dia para você. E a disposição da bancada governista de avançar essa PEC, hein? Como é que está? Oi, Liv, existe uma expectativa de oito senadores da legenda do atual presidente Jair Bolsonaro serem favoráveis. A você, um ótimo dia, quem nos acompanha, uma ótima semana, sempre uma alegria, uma honra. A discussão acaba sendo aceitável, já que ambas as campanhas utilizaram que iriam continuar com esse auxílio de 600 reais. Mas o foco é somente no auxílio de 600 reais. Outros acessórios que foram acoplados ali, essa discussão acaba dificultando, na verdade, lá no Senado Federal. A expectativa é de que eles consigam 54 votos. São necessários cerca de 49. Se conseguir 54, está aprovado com sucesso no Senado Federal. Isso vai iniciar na quarta-feira. Qual é o ritual? A discussão inicia na Comissão de Constituição e Justiça, que ainda não escolheu um relator, o senador Alcolumbre. Ele já queria ele ser o alto relator também, mas isso não foi acertado. E aí, depois, seria discutido em plenária no Senado e para ser encaminhado na Câmara dos Deputados. Com o que eu conversei ontem, já me reafirmaram o seguinte. Se essa vitória da equipe de Lula se concretizar no Congresso ou, pelo menos, no Senado, isso não vai colocar a força de Lula. É somente o entendimento entre as duas campanhas e que isso não reflete nas outras aprovações do ano que vem dentro do Congresso Nacional. Então, há um entendimento, inclusive, de reduzir, chegando em 50 bilhões e outros em 80 bilhões. A equipe de Lula já sinalizou que está à disposição de articular, de alterar o que for necessário. E aí, lá dentro, com o Artulira na Câmara dos Deputados, porque se fala sobre a reeleição de Artulira também à frente da mesa diretora. E aí, já há um entendimento, tanto da equipe do governo, da base do governo, quanto da oposição, que Artulira é o melhor nome entre os dois lados. Então, de tudo, é articulação, é importante aguardar chegar à quarta-feira, aprovar na CCJ e depois levar em plenária do Senado. O resultado a gente vai contar aqui no Jornal da Manhã, Lívia. Pois é, Bruno, há essa disposição do governo eleito de negociar a PEC, mas baixar de 200 bilhões para 50 pode ser que seja um pouco difícil, né? Você segue acompanhando essa discussão e volta ao longo da programação, lembrando que...